Então, eu estou vindo aqui com o nosso companheiro, nosso companheiro inclusive, o prefeito que era do PMDB faleceu, o companheiro nosso, nosso companheiro se elegeu na chapa, não era do PMDB, está vindo agora no dia 15 do PMDB, vai ser candidato a reeleição pelo PMDB, agora no dia 15, às 15 horas, às 15 horas, às 15 horas, então, eu estou pedindo para você, para a gente poder ajudar nossos companheiros com a situação.